Olá e bem-vindo pessoal no meu live de hoje, eu vou falar um pouco sobre quando você tirou negativa num pedido de asilo na Alemanha, quais são as opções que você pode fazer? Meu nome é Luísa, eu sou pastora de refugiados aqui perto de Berlim, do momento estamos falando muito de refugiados ucranianos, mas eu sei que os outros ainda existem também e quero vos servir na mesma. Então, pronto, vamos entrar no tópico que é o que fazer quando tirou um negativo no pedido de asilo. Agora, o negativo não é negativo, tem três tipos de negativo, até quatro que eu vou abranger hoje e tem outros tipos de rejeição de pedido de asilo também. E quando você quer entender o que pode fazer agora, de fato é importante tentar entender em que fase do processo de asilo e em que tipo de negativo que eu tirei. Então, o primeiro tipo de negativo que eu vou falar é o negativo de Dublin. É aquilo que você recebe quando o Estado alemão diz, de fato, nós não somos responsáveis para o seu pedido de asilo, mas é outro país europeu em que você entrou primeiro. Agora, quando você tem esse tipo de negativo, geralmente tem uma semana para fazer uma queixa no tribunal. Só que, de fato, essas queixas no tribunal normalmente não fazem muito sentido se não é num caso de uma pessoa mesmo muito doente, uma mãe com bebê recém-nascido, mas na maioria dos casos mesmo, essa queixa não faz muito sentido. Talvez, se se fala de Itália ou Grécia, o país onde é para ser mandado pode fazer sentido. De fato, aí, na maioria dos casos, não vai trazer uma ajuda, porque o tempo da queixa, mesmo assim que você está esperando o resultado da queixa, você pode mesmo assim ser deportado para outro país e só vai prolongar o tempo depois que leva até a Alemanha a ficar responsável legalmente pelo seu pedido de asilo. Então, nesses casos, e em todos os casos de negativo, de fato, quando você receber, eu diria que você devia diretamente ir a algum tipo de aconselhamento de refugiados com todos os documentos, porque muitas das vezes é difícil aconselhar quando a pessoa não tem todos os documentos, e explicar bem a situação e perguntar a eles o que é de um advogado para me ajudar a fazer queixa ou faz mais sentido eu tentar, de alguma maneira, passar o tempo e ser responsável para o meu caso. Se vocês querem saber mais sobre o sistema de Dublin e o que tem a ver com o vídeo aí, vou provar vocês, se informarem mais. Agora, a pergunta é, muitas vezes você vai simplesmente ter que passar o tempo, que são seis, se você fica dentro do sistema normal ou são dezoito meses quando eles dizem que você fugiu, assumiu, e muitos tentam passar esse tempo de alguma maneira e uma outra opção que existe é o asilo na igreja. Eu explico aqui, asilo de igreja, eu também fiz um vídeo explicando o asilo de igreja, é o que se faz, é uma opção também, bem que as igrejas realmente se aceitem a quem é um caso especialmente severo, então quer dizer que a pessoa se for deportada para aquele outro país, a pessoa se for deportada para outro país, corre risco sério à saúde, a outras coisas, então, esse tipo de, então as igrejas realmente, como não tem cheio de lugares, e agora com a ação da Ucrânia, isso vai ficar mais difícil ainda, mas como não tem cheio de lugares, de fato, é difícil encontrar um lugar para ficar no asilo da igreja e a pessoa vai ter que se preparar para se virar de alguma maneira e isso já é dentro do ilegal, de fato, e, só para falar mais muito, o asilo da igreja é algo entre o legal e o ilegal, é uma ação das igrejas para ajudar as pessoas que mesmo no caso de deportação iam correr risco de morrer, correr risco à doença grave, à retraumatização muito grave para ajudar estas pessoas uma situação em que legalmente já não há ajuda. está um pouco entre o legal e o ilegal, bem que houve algumas pessoas que não é o negativo de Dublin. Agora, os outros tipos de negativos que existem é quando você já está dentro do processo normal, aí tem o primeiro negativo no processo de asilo, normal. Agora, esse negativo que é na decisão, é uma decisão do... do Ministério de Imigração e Refugiados aqui na Alemanha e tem... quatro deles são... duas deles são negativos. Agora, tem o negativo não fundado, ou tem... que diz que a pessoa não recebeu o estado de refugiados porque o pedido de asilo não foi fundado. E tem a outra que diz a pessoa não recebeu porque obviamente não foi fundado. Agora, essa diferença é muito grande porque aquele que simplesmente não foi fundado, isso quer dizer que você tem duas semanas para fazer uma queixa no tribunal e neste momento, da minha opinião, quase sempre faz sentido mesmo fazer essa queixa. Essa queixa pode ser feita com a ajuda de um advogado ou até pode ser feita você sozinho indo no tribunal que chama-se e falando eu quero fazer queixa contra essa decisão que eu recebi. As duas semanas começam a contar desde o momento em que você recebeu o envelope que contém a decisão mas que você recebeu não é necessariamente que você recebeu desde que a pessoa que traz post no post. Então, por isso é muito importante quando você está dentro do pedido de asilo dentro do processo de asilo sempre, sempre ver o seu post porque essas duas semanas passam rápido e também tem a outra coisa que eu ainda vou falar, né? Então, o primeiro negativo quando é falado que é não afundado aí você tem duas semanas para fazer a queixa e essa queixa faz muito sentido você pode fazer a queixa mesmo não tendo um advogado mas eu neste caso sempre diria que depois de um tempo você devia mesmo ter um advogado às vezes não tem os fundos materiais para diretamente ter um advogado aí você pode fazer a queixa sozinha mas no momento em que você vai ter o encontro do tribunal e também para fazer uma fundação da queixa ajuda muito ter um advogado que vai explicar as coisas que vai falar consigo sobre o seu caso o que pode falar melhor o que pode ainda trazer para fazer mais para fundar mais o seu pedido e para mostrar que você de fato mesmo está em perigo isso tudo faz muito sentido então faz muito sentido ter um advogado mas o advogado é pago por você então você tem que preparar os meios para tal agora se é o pedido não obviamente não fundado isso é mais complicado ainda porque somente tem uma semana para responder para fazer queixa e a queixa não vai ajudar contra a deportação então enquanto aquele não fundado aquele não fundado simples a queixa vai fazer com que durante o tempo em que a queixa corre durante o tempo em que o tribunal ainda não decidiu você é seguro de ser deportado mas naquele momento em que você recebeu o obviamente não fundado aí que você só tem uma semana para fazer a queixa e não precisa fazer somente a queixa mas também um pedido para para a queixa ser visto como uma coisa que vai fazer com que você não será em que a queixa será processada então se você tem esse tipo aí mesmo tem que encontrar diretamente um advogado ou um aconselhamento legal muito 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 bem mas normalmente é mesmo advogado nesses casos e as pessoas normalmente recebem o obviamente não fundado se tem algumas coisas que para para o ministério de refugiados é quase é óbvio que a pessoa mentiu gravemente então é aquilo que geral estamos a achar que talvez a pessoa não falou completamente a verdade mas são coisas que obviamente mostram que não pode ter sido assim como a pessoa disse ou quando você é um país em que obviamente não tem a perseguição de quase ninguém então nessas casas muito para realmente o que eles falam que você mesmo mentiu ou por que que ou por que que no seu fato diferentemente de todas as pessoas no seu país você realmente está sofrendo uma perseguição que os outros não sofrem então aí é o mesmo lugar agora isso é o que fazer quando dentro do processo tirou primeiro negativo tem o tribunal o tribunal também decide e às vezes o tribunal também decide negativamente ou também às vezes que a pessoa não conseguiu fazer as queixas dentro daquele tempo e também assim tem um negativo definitivo contra a decisão daquela queixa no tribunal ou também se você não queixou no tempo que devia ser aí que a decisão definitiva e de fato já é muito mais tem uma opção de de receber um direito de ficar por causa de fazer uma formação eu acho que esse tema vou explicar também no outro vídeo porque é um bocado mais complicado mas de fato quer dizer de quem faz uma formação dual se chama assim uma formação de agora estão me faltando as palavras então um job training uma formação em que você vai aprender uma habilidade mesmo que é importante para um trabalhador na Alemanha entender bem esse trabalho tem certas tem um certo quadro em que essa formação tem que se enquadrar a pessoa pode receber o direito de ficar por causa dessa formação mas isso fica mais complicado se você não entregou os seus documentos de identidade ou não contribuiu para tentar conseguir ter os documentos de identidade e às vezes é até muito difícil encontrar quando você já está com o negativo muitas vezes é bom tentar arranjar trabalho ou ter uma formação especialmente se está na idade em que ainda pode aprender um novo trabalho é sempre melhor tentar buscar uma formação em comparação com o trabalho mesmo que o trabalho pode dar mais dinheiro agora diretamente e talvez você esteja mesmo precisando de dinheiro mas a formação vai dar as possibilidades mais estáveis para realmente ficar na Alemanha tem um tipo de permanência por causa de trabalho também mas é ainda mais difícil conseguir em comparação com aquele da formação e tem uma possibilidade de se você tem ficado um certo tempo já na Alemanha se tem crianças que estão em uma escola tem certas possibilidades também de pedir um direito de ficar mas todas essas coisas aplicam para alguns não aplicam para outros a última possibilidade é fazer um pedido na comissão de casos de severidade especial aí que alguns estão dando um direito de ficar que não teriam o direito mesmo está fora de todos os direitos e essa comissão quer ver também que a pessoa trabalhe que esteja integrado aí todas as coisas que você pode fazer para se integrar quer dizer para trabalhar para contribuir para a sociedade voluntariamente para aprender o alemão claro todas essas coisas vão ser aumentadas junto com a pergunta se o seu caso é muito severo quer dizer se fosse deputado tem um perigo mesmo e junto com tudo isso às vezes tem a possibilidade que essa comissão diga ok nós achamos que isso é um caso de severidade especial mesmo e essa pessoa devia receber o um estadio também aqui alguém me dizendo hello que é oi como vai eu vou bem como vão vocês eu estou tentando explicar aqui as possibilidades daquilo que você pode fazer se um pedido de asilo ocorreu negativo na Alemanha e de fato já estou quase no fim né tem uma terceira opção que alguns têm é que é um novo pedido de asilo que é chamado folga entrar isso é quando de fato no tempo depois daquela decisão aconteceu alguma coisa que reforçou aquilo que você está mesmo perseguido no seu país ou está com medo de se tiver que voltar agora ser perseguido isso pode ser alguma coisa que acontece a si pessoalmente a sua família lá no país ou alguma coisa que já tem a ver com aquele tipo de perseguição que você falou nas primeiras vezes ou também pode ser alguma coisa que acontece no seu país algum tipo de mudança política ou se começou uma guerra no seu país ou alguma coisa aí também é a possibilidade de fazer um novo pedido de asilo algo que outros também fazem quando tudo correu mal é que tentam ir em outro país para tentar de novo isso é por causa daquelas coisas de Dublin que eu já expliquei isso é bastante complicado e muitas das vezes vai ser revoltado mandado de volta é possível fazer o pedido de asilo duas vezes é a pergunta aqui de fato é possível mas muitas das vezes vai ser negado muito rapidamente então se você está eu só posso falar da Alemanha não posso falar muito de outros países mas se você na Alemanha tirou um negativo e ficou definitivo você você sempre pode fazer um segundo pedido de asilo que é chamado folga antrac mas as probabilidades daquilo ser aceito são muito muito pequenas e você logo no momento em que perde da segunda vez você tem que dar as razões das coisas novas que aconteceram desde o último pedido que mostram que desta vez você de fato é perseguido e se você não tem muitos bons argumentos para isso há de receber o negativo daquilo diretamente então se alguém pretende fazer o segundo pedido de asilo normalmente é muito bom preparar aquilo bem com um advogado o advogado não pode fazer isso para si mas preparar isso os argumentos os documentos com o advogado e fazer isso com com boa preparação para ter alguma chance e um bom advogado também vai falar aqui tem chance aqui não tem chance tem outros advogados falam para todos vamos primeiro pagar dinheiro depois eu vou ajudar mas não explicam bem a situação mas um bom advogado vai falar aqui a chance está aqui a chance está muito muito pequena sim e sempre tem a possibilidade de também ir em outro país europeu ou não europeia africana aí vamos sempre dizer alemânia já é responsável então vamos andar de volta na alemânia e se depois passa e já tirou negativo na alemânia vai entrar de novo no pedido de asilo no outro país eles também vão contar como segundo pedido de asilo e vai ser mais difícil África e Europa duas vezes vai e volta se eu entendo bem é que alguém já pediu asilo voltou na África e quer ir para Europa de novo para pedir asilo de novo é certo que eu entendi assim como agora não tem resposta aí no chat eu acho que vou tentar o caso ok agora alguém estava na Alemanha tirou negativo foi deportado na África aí já é muito difícil voltar porque primeiro quando é deportado recebe uma multa que você tem que pagar caso voltar mas no mesmo tempo ou se voltou voluntariamente também existe eles sempre vão ver aquilo que teve no primeiro pedido de asilo e se voltar agora para pedir asilo de novo acho que pode pedir asilo de novo sim mas tem que mostrar mesmo porque agora foi perseguido o que foi a coisa isso é provavelmente se teve um tempo mais longo que ficou lá vai ter que explicar tudo que aconteceu no meio depende daquilo que aconteceu neste meio se de fato tem alguma chance é pedido ou não pedir sempre pode pedir mas às vezes eles são muito rápidos para negar exatamente ok eu agora estou no fim das coisas que eu tenho para falar hoje obrigada pela atenção obrigada por ver e pelas perguntas também se tiver mais perguntas sempre pode me escrever nos comentários eu eu responder ou também vou usar as suas perguntas para fazer outro vídeo e assim vou pedir um bom dia ainda e vamos falar em breve tchau tchau